Essa bagunça aí foi lá no setor Pedro Ludovico ontem, a gente pode ver pelas imagens, o quebra-pau danado que teve lá, né, infelizmente, como você disse, as torcidas organizadas, os torcedores de verdade, eles acabam pagando pato por uma meia dúzia aí de arruaceiros que infelizmente não sabem torcer de verdade. Mas para explicar para a gente o que realmente aconteceu e como que foi conduzida essa ação aí, eu estou aqui com o comandante Rodrigues, da Guarda Civil, que participou ali ontem, né, foi chamado, a equipe do senhor foi chamada ali para poder conter, vamos chamar assim, esses arruaceiros que algumas pessoas chamam de torcedores. Boa tarde, comandante, como que foi isso? Boa tarde, Cristal, boa tarde, Oloares. Bom, Cristal, ontem nós estávamos fazendo a parte externa lá do Serra do Oba, juntamente com a Polícia Militar, e na finalização do jogo, nós acompanhamos essa turma de torcedores, de vândalos, né, posso dizer assim, até no Terminal Isidore, que era a intenção. E aí nós fizemos ali o trajeto até nesse bar. Quando chegou nesse bar, eles falaram que ia ficar por ali, que ia tomar bebida alcoólica. E nós deixamos eles lá e tomamos destino diferente. Não passou cinco minutos, fomos chamados, que no local estava tendo uma briga de torcedores do Goiás contra eles, mas pelo vídeo a gente vê que não tem nada de torcedor do Goiás lá, que é a briga entre os próprios torcedores do Vila. E após eles saírem desse local aí, eles iniciaram também um arrastão ali no seu torpedo, onde foi contido tanto pela Guarda Civil Metropolitana quanto pela Polícia Militar. Comandante, o senhor estava me explicando que, inclusive, aproveitaram esse momento para fazer assaltos e conseguir assaltar uma mulher e levar os pertences dela, né? Positivo. Nós estávamos lá na abordagem, juntamente com a Polícia Militar, e chegou uma viatura também lá do batalhão, do primeiro batalhão, onde estava procurando uma bolsa de uma senhora que tinha sido subtraída no arrastão com o iPhone dentro e todos os seus pertences. Agora, comandante, me explica o seguinte, não é a primeira vez que acontece esse tipo de confusão, esse tipo de briga nesse bar, né? Não, não é a primeira vez, já é acostumado. Sempre que tem jogo do Vila, mesmo sem torcida, quando no estádio estava sem torcida, sempre nos jogos do Vila acontece ali algum tipo de arruaça. Alguém foi preso ontem, comandante? Não, ontem ninguém foi preso, certo? Não houve motivo para prisão. Nós tivemos que fazer acompanhamento desses torcedores aí até a Avenida Rio Verde, e se terminou por volta de uma e meia da manhã, porque a maioria deles são residentes lá do Garavelo, Santa Fé e adjacências. Ou seja, a parte de vocês, né, a parte aqui, Olores, das autoridades, eles tentam pelo menos fazer, acompanhar até o terminal, né, para que não haja nenhum tipo de confusão, para que não haja briga, optaram por ficar no bar, e aí desencadeou tudo, e aí depois vocês ainda fizeram novamente a parte de vocês, que foi tentar, vamos dizer, reunir esse pessoal e mandar eles para casa. Cristal, a situação é a seguinte, não podemos deixar eles deslocar sozinhos, porque ali eles vão fazer arrastão, cometer ato de vandalismo durante esse percurso, e também tem a questão de briga de torcida, que pode trazer até a morte de algum deles, então ali envolve até a questão de segurança deles mesmo, então por isso nós fizemos esse acompanhamento aí, demorado. Cristal, oi. É falta de civilidade, civilização, é falta de tudo, você tem que fazer uma escolta de pessoas a caminho de um estádio, ou seja, de um estádio. Agora, isso acontece com muita frequência, né? Aquele material lá é um soco inglês, o que mais foi aprendido, comandante? Bom, Luários, lá aquele soco inglês artesanal, ele foi aprendido lá no terminal Padre Pelage, foguetes, né, que eles usam esses fogos aí até para atirar contra os oponentes deles, e também uma substância lá, provavelmente maconha, o que foi aprendido lá ontem. E é igual você falou, Luários, fica difícil, porque esse pessoal, eles não são torcedores, são vândalos, e só ressaltando aí, a maioria lá que nós puxamos a ficha pregressa deles, todos têm passagem, 121, que é homicídio, tem tráfico, tem assalto, tem receptação, e uso de tóxicos. Ô, comandante, justamente a pergunta que eu ia fazer, o senhor já respondeu, quando vocês conseguem empreender, ou mesmo ali, vocês já têm ali um conhecimento de uns rostinhos ali, umas carinhas que já são familiares para vocês, eles são realmente torcedores? São aquelas pessoas que estão ali, torcendo, ferremente ali pelo time, querendo, ou realmente são pessoas que se aproveitam ali da situação para poder aprontar e, infelizmente, sujar o nome do time, né? É, o Cristal, não são torcedores, são vândalos, irresponsáveis, causadores de confusões, porque o verdadeiro torcedor, ele vai lá, assiste o jogo, se tiver de veículo, ele pega e entra no seu veículo, vai embora, se tiver de ônibus, ele vai tomar o ônibus e ir embora para a sua residência, não fazer o que esses pessoal estão fazendo.